Olha ela aí, olha ela aí Descaralhada, faixa rosa do sucesso O terro tá de calcada Hoje essa garota tá descendo e tá quebrando O Gui Marques tá tocando e agora ele tá ritmando Eu vou tacando e catucando, eu vou tacando e catucando Tá com pau na tocha, ele é que tu vai ver o bicho pegando Eu vou tacando, catucando, eu vou tacando Catucando, eu tá com pau na tocha, ele é que tu vai ver o bicho pegando Eu vou tacando, vou tacando, vou tacando, catucando Eu vou tacando, vou tacando, catucando Eu vou tacando, catucando, eu vou tacando, catucando Eu tá com pau na tocha, ele é que tu vai ver o bicho pegando Tu vai ver o bicho pegando Fama de culpada, eu já sei que essa mina tem Muita autoritária, ela não rende pra ninguém No embalo tá sacanagem, Gui Marques te deixa tonta No embalo tá sacanagem, GW te deixa tonta Ela puxa e pina e toma Ela puxa e pina e toma Então vem jogando a tcheca, vai novinha jogando a rapa O GW tá cantando, bate e deixa bem tarada Vai, vai, fode fumando Vai, vai, ela fode transando Vai, vai, que ela fode fumando Vai, vai, que ela fica Vai, vai, faz o agachamento Agachamento Vem no agachamento Vem, vem, vem Mas ela quer prazer em dobro A safada quer perigo Pede pra sentar por cima Pra gozar junto comigo Cê tem hora pra acabar Gui Marques te deixa prosa O salseiro começou Então vem pra cá gostosa Vai, vai, vai Pode bucetinha cremenosa Quica, 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 quica Quica, quica, roça Ela quer dar o golpe da barriga pra poder prender a tropa Então se liga, a novinha tá pensando que é gostosa Então preste atenção Olha só, vou te falar A partir desse momento Sua história vai mudar Se você der pro Gui Marques Tu nunca vai ficar grávida Se der pro GW Tu nunca vai ficar grávida Nós não goza dentro Nós goza na cara Nós não goza dentro Caralho Nós não goza dentro Nós goza na cara Nós não goza dentro Nós goza na... Tu vai tomar rajatão de leite Olha só que tá de desespero Vai entrar no da tua cara Pra grudar no teu cabelo Então preste atenção Novinha que não tem leme Hoje, hoje meu esperma Vai servir pra tu de creme Aí, demora Mas quando tem Tem que ter a nova Não tem como Ei, Gui Marques Caralho Olha ele aí Olha ele aí Tô aqui e é Marques Que manda na favela Tô aqui e é Marques Que manda na favela Tô aqui e é Marques Que manda na favela Tchá 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 tch